Canal Brasil Skateboard Se você realmente gosta de skate Eu garanto que você vai gostar muito do canal Então, se inscreva! E aí? Beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro Mais conhecido como Negão E pra você que já me conhece, como é seu nome? É, né, né É, no vídeo de hoje nós vamos estudar O kickflip, certo? Porque é que nem eu falo pro Jamal que às vezes você tem que estudar A manobra Onde você tá, Vazé? E, sai daqui, vai Vai pra lá, vai pra lá, brincar no chão Então eu quero que vocês comecem assistindo Vamos começar esse vídeo Com vocês, ó A gente vai assistir agora o vídeo do The Barracks Que eu acho que é de todos os vídeos que eu já assisti Sobre o kickflip, esse é o que explica melhor E aí, vamos ver aí o que eu tô errando aí Pra ver o que a gente pode melhorar Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó Essa é a primeira vez que um shape meu fica assim, ó Não é um shape meu dos que eu fabrico Um shape meu, meu, meu Que eu uso Ó É a primeira vez que eu chego a gastar ele assim Em média eu tô fazendo Fazendo é foda, né? Em média eu tô tentando cinquenta kick por dia É uma meta que eu botei de todo dia tentar cinquenta Eu já comecei hoje Acabei de acertar minha canela, tá doendo que sua porra Eu acertei justamente a canela da que a perna não é legal, hein? Aquela que eu uso meião Entendeu? Bom, então é isso Assiste aí o vídeo Assim que terminar a gente já volta a falar sobre ele Então, a trade flip tem a really specific foot setup that's really uncomfortable at first And basically your toes are hanging off the tail All the way so that you can basically grab the side of your tail with your toes So if I was barefooted my toes can like grab the board Your front foot goes anywhere along the edge about halfway in the width of your board I think the majority of the effort that is put into the trick is in the back foot You only need a little bit of flick from the front foot Dude, it's like 90% back foot, 10% front foot Where you're gonna kick is as you sweep this you press your toes down and slash it back like you're going to put out a cigarette butt And bring your heel up after it slashes on the ground It's kind of a scooping popping motion Pretend like there's like you just stepped in gum on the bottom of your shoe and you're trying to scrape it off Like you're trying to just scoop like you're trying to get that gum off I don't really like flip it as much I just scoop it When I scoop it I move my front foot out the way so that it rotates Your front foot like flicks it but it doesn't flick it like a kickflip it just kind of guides it Like Happy Gilmore says just a little tappy Just give it a little tap and send it home, you know As soon as the board is tilted up at a certain position That's where the front foot kind of gives it that flick to guide it around to do the 360 flip Landing it I wait for the board to flip up and hit me in the front foot And then that's sort of that instinctive moment to then drop the back foot on and roll away Let the board do its thing, jump up And you see grip tape But sometimes people like to leave the back foot off a little longer, you know That's also known as the fish turd Just remember you wanted to do a full 360 before you wanted to do kickflips Really focus on the 360 part of it and the flip will come It's gonna take you trying it over and over and over and over again until you finally land it But that's the basic starting point, it's just all in the back foot, the scoop So, man, this video that you just saw there, man, just the skatists are the most... Puta, my canela is hurting a lot Just the skatists are the most fucked And at the end of the end, everyone says this is the following That what you do is the back foot, you know That's the rule What you do is the back foot and the front foot just has to do the chute Mas não é um chute ao mesmo tempo, pelo que eu entendi É como se o pé da frente atrasasse Mano, meio segundinho ali Que o pé da frente atrasasse Então ele não chuta igual Tá ligado? O que eu tava tentando fazer é isso aqui, ó Deixa eu baixar a câmera aqui, ó O que eu tava tentando fazer era assim, ó Era dar o chute e chutar isso aqui pra lá, ó Fazer tipo isso Você vê que na explicação do Eric Costa É mais ou menos isso que ele fala Mas aí eu conversando com a galera aí Falaram que não é bem isso Falaram que eu tenho que dar aqui O pé de trás vem pra cá E esse aqui tem que chutar pra frente Tá ligado? Ontem Ontem eu tava lá no Celricanduva E o Billy me deu uma dica Que eu também só consegui tentar de uma vez só, né Na primeira Que é de dar o kick Como se o pé da frente fosse chutar um olinorte Tá ligado? Olinorte a gente chuta pra cá Só que nesse caso eu teria que chutar um olinorte Como se fosse pro mesmo lado onde eu daria o flip Entendeu? Na primeira eu quase acertei o kick, mano Tipo bateu e espirrou Também depois eu não consegui mais pôr isso na mente Certo? Então eu vou treinar agora de novo Vou posicionar a câmera num ângulo diferente Pra eu tentar dar a manobra de frente pra câmera E aí vocês vêm aí E dão umas dicas pra mim aí Porque várias dicas que estão me dando aí É firmeza Exceto a dica do negão Chuta mais forte o flip Isso é óbvio É óbvio Eu sinceramente acho que eu não tô nem chutando o flip Porque eu não sinto o meu pé chutar Mas hoje eu vou fazer diferente Hoje eu vou filmar com a câmera Tentar dar o kick de frente pra câmera Pra eu poder ver em câmera lenta Como que eu tô fazendo Firmeza? Então olha a minha vergonha aí Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Ative esse bendito sininho aí Porque senão o YouTube não envia notificações pra vocês E é nóis Vamos lá Vamos passar vergonha um pouquinho Mas não pode desistir, tá ligado? Já tô quase trocando de shape já Quando eu for trocar Não esquenta não Eu não vou esperar quebrar Ou ficar sem teio Eu vou dar um salve pra quem quiser Vim só aqui pegar Firmeza? É nóis Espera aí Antes de você assistir o vídeo do meu pai Dá uma passada aí no link da descrição E vai no meu canal que ele já tá ativo, beleza? Se inscreve Vai pro botão Vai pro aquele botão do beleza E clica lá Então Bora lá pro vídeo do meu pai, né? Passa no meu canal Tchau Agora eu vou ficar com medo de bater a canela de novo, ó Eu fiquei com a canela assim, ó Jogando o corpo pra trás Ah 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 Essa dica do Olhenort é firmeza, mas é mó difícil de fazer Sobe Sobe E aí Espera aí Oh Senti que o pé esticou, mas eu não fui junto Olha, de novo, não estou pulando, essa regra do pulo é bem difícil, de você poder pular alto, mas quando eu agacho muito eu não consigo nem subir Fazendo espacinho, nada a ver, tem que chutar e ir Caçamba? Não acredito, parar o rolê porque a caçamba chegou lá no depósito Agora, agora fala a verdade, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico puto, porque essa caçamba teve o dia inteiro para aparecer Normalmente meu dia é muito simples, chego cedo, trabalho, umas 3 horas, eu quero andar de skate, olha a hora que os caras chegam Está vendo ela ali? A minha caçamba de sucata É uma notícia boa, porque eu vou poder mandar embora a minha sucata e fazer uma grana É uma notícia ruim, porque eu paro o meu rolê E minha canela ainda está doendo para porra Então é isso moleque, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Torce por mim Vamos estudar bastante kickflip, bastante flip, bastante hardflip E é nóis Tchau 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 Tchau